A Samsung lançou a linha Galaxy Note 20 agora em agosto e já marcou a data para o anúncio dos aparelhos no Brasil no comecinho de setembro. Os smartphones Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra trazem recursos avançados, mas custam de 1.000 a 1.300 dólares lá nos Estados Unidos, então já dá para imaginar que por aqui eles também vão passar bem longe de ser baratos. Como esses são aparelhos grandes e com foco em produtividade, interatividade e entretenimento, se você não faz tanta questão assim da caneta S-Pen, que vem com eles, existem sim vários concorrentes e até modelos anteriores da própria Samsung que já dá para comprar por aqui hoje. Alguns ainda são sim bem caros, mas oferecem outras coisas que o Note 20 não tem e outros ficam atrás da novidade coreana em alguns pontos, mas com certeza são bem mais baratos. A equipe lá do site Taquimundo reuniu os melhores desses aparelhos para eu trazer aqui para vocês e encontrou as melhores ofertas atuais para eles também. Aí, quem quiser comprar um, é só clicar nos links na descrição do vídeo e no comentário fixado. A geração anterior da família Galaxy Note continua sendo muito válida. Diferente do Note 20 convencional, mesmo o Note 10 mais básico possui traseira em vidro, não em plástico, e menos concessões em relação à outra versão mais completa, o Note 10 Plus nesse caso. O modelo Plus seria o mais indicado pela tela maior com resolução Quad HD. Ele possui os mesmos 4.300 mAh de bateria do Note 20 e perde um pouco para o Ultra aqui também, mas traz um slot de cartão Micro SD. Ele perde também para novidade em melhorias na câmera, na S-Pen, no chipset e na tela, que é de 120 Hz no Note 20 Ultra, mas empata com os 60 Hz do Note 20 mais básico também. Ah, mas o Note 10 ainda está muito caro. Se você acha isso e não se importa de abrir mão de mais algumas coisinhas para pagar menos, então a melhor opção para manter a experiência com a S-Pen pode ser o Galaxy Note 10 Lite. Ele tem o mesmo tamanho, resolução e taxa de atualização do Note 20 menor, além da canetinha e das interações que ela permite. O Lite tem ainda três câmeras de 12 MP, sendo uma principal, uma telephoto e uma grande-angular, 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, além também da bateria com 4.500 mAh e o mesmo carregamento de 25 watts do Note 20. Vale notar que a sua câmera frontal tem 32 MP. O maior ponto fraco dele é o processador, que é o mesmo do Galaxy Note 9. Encerrando as opções da própria Samsung, os três modelos da linha S20 trazem muitas coisas em comum com os Note 20, mas custam menos, então pode ser interessante para quem não faz questão da S-Pen. Eles trazem respectivamente telas de 6,2, 6,7 e 6,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e o mesmo processador do Note 20. Além disso, possuem no mínimo 128 GB de armazenamento com slot para microSD e 128 GB de RAM. Os kits de câmera são ótimos nos três, mas quem quiser o melhor encontra um sensor principal de 108 MP e o tal zoom espacial de 100 vezes, além de mais alguns recursos extras, só no S20 Ultra. O ROG Phone 3 ainda não está disponível oficialmente aqui no Brasil, mas o ROG Phone 2 está, e para quem quer uma experiência focada em multimídia e, especialmente, games, ele é sim uma ótima pedida. O conjunto de hardware está entre os mais poderosos do ano passado e isso inclui a tela grande com taxa de atualização de 120 Hz e tempo de resposta a toques reduzido, além dos alto-falantes estéreos frontais e a bateria gigante de 6.000 mAh. A estética gamer não é para todo mundo, mas, se você curte, também pode ser um bom diferencial, além do fato dele vir com um acessório que ajuda a resfriar o celular durante as jogatinas mais intensas aí. Quem busca produtividade e está acostumado a trabalhar com um PC ligado a dois monitores sabe que, na hora de encarar trabalhos complexos ou tocar aquelas multitarefas, poder usar duas telas é melhor do que uma só. O LG G8X é o celular de ponta dessa empresa coreana do ano passado, que por si só já entrega um conjunto de especificações bem legal, como o processador Snapdragon 855, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas o que ele se diferencia mesmo é por vir com a capinha que oferece o segundo display completinho para o celular para você ter mais espaço para abrir apps diferentes simultaneamente e até também para rodar os seus jogos em uma tela enquanto usa a outra como um controle digital. O Mi Note 10 da Xiaomi é a opção de celular para quem ainda quer um smartphone grande e está de olho na câmera de 108 MP dos top de linha da Samsung, mas está disposto a encarar um processador intermediário para o celular, se isso permitir pagar menos. Ele vem com Snapdragon 730G, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, além da tela AMOLED Full HD de 6,4 polegadas, 5 câmeras na traseira e uma frontal, bateria de 5.260 mAh e carregador de 30 watts na caixa, o que é um conjunto bem competente em geral. E para quem até teria grana para comprar um Note 20 no lançamento se quisesse, mas prefere mesmo um aparelho com iOS, então a melhor escolha é a família dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Os três trazem aí um dos melhores processadores atuais, o Apple A13 Bionic, além de um conjunto de hardware otimizado para rodar de tudo sem sufoco, câmeras que estão também entre as melhores nos celulares atuais e baterias com duração muito superiores às dos modelos mais antigos da maçã. São caros, especialmente se você pegar o maiorzão, mas são bons. E aí, ficou interessado em algum dos modelos que a gente falou aqui? Os links com os melhores preços que a gente encontrou para cada um deles estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Dá também aí uma olhada nas nossas listas anteriores, porque muitas vezes tem ofertas legais que ainda estão valendo. Eu vou ficando por aqui, um abração para vocês e até a próxima!